Professora, o que é cidadania? São os direitos e deveres que temos em nossos relacionamentos uns com os outros, ou seja, ser pessoas do bem. Você pode dar um exemplo de como ser uma pessoa do bem? Ah, professora, acho que respeitar os mais velhos... Muito bem, isso mesmo. E não podemos esquecer que cidadania é também cuidar da natureza e dos animais. Há 117 anos, a educação adventista forma cidadãos participativos, comprometidos com o futuro do Brasil. Que saudades desta sala de aula. Os tempos mudam, mas os valores permanecem. Educação Adventista. Educando gerações. Legenda Adriana Zanotto